Eu estou aqui no início desse vídeo pra pedir o seu like e também a sua inscrição no canal, porque nós vamos para uma aventura né menino gato? Sim, a gente vai brincar de trocar de roupa, vamos trocar de roupa! Pessoal, começou a partida e o tema é Magical Powers, poder mágico! Pessoal, e começou a partida, é Magical Powers, perder mágico! Perder mágico? Mágico, é o que você vai perder! Perfeito, uau essa asa aqui, é muito bonita, acho que essa roxa combina mais! Essa asa é muito linda também, eu vou pegar uma roxa, aí pronto, tem roxa e rosa, a roxa é parecida com a sua! É parecida ou é igual? É igual, é igual, é igual! Vamos ver o que eu vou pegar! Esse vestido de princesa, sim, sim! Vou mudar também a forma do meu corpo e colocar uma cor mais natural! Aê, agora eu tô parecendo uma grande fada! Você parece uma grande fada, mas eu vou mudar a cor do corpo pra essa daqui! Pronto! Que parada é essa? Eu tô achando que tu tá me copiando! Não, não, eu só tô seguindo você e tô gostando das mesmas coisas que você! Não, isso se chama Kibe! Não, Kibe é aquele negócio que come! Não, eu conheço por outra coisa! Ih, rapaz, eu perdi você! Que bom, graças a Deus! Não, eu tenho que te achar, pelo amor de Deus, eu preciso pegar umas dicas! Não, tu não precisa pegar dica nenhuma! Cadê? Ah, lá! Achei você! Não sou eu, não sou eu! Não, eu acho que é sim, tô te seguindo! Nossa, que asa bonita! A minha asa é mais bonita! Eu tô fugindo de ti! Será que tu não percebe? Volta aqui! Ah, perfeito, agora... Volta aqui! Nossa, tá parecendo realmente aquelas moças que tem muitos poderes! Hum, que blusinha bonita! Eu vou pegar essa daqui! Ah, mas é igual a minha! Ah, dó, que blusinha bonita! Não, eu não tenho sainha! Ah, tu não tem sainha, mas tu tem essa mesma asa, essa mesma blusa! Não, 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 escolhe outra coisa pra você ver, se der tempo! Tá bom, pronto! Eu escolhi outra! Pra te aprender a não me copiar mais! Não, vamos ver quem vai ganhar! Eu que vou ganhar, quer ver? Tá bom! Então vamos ver! Vai começar o desfile em Tóquio, Japão! Hum, você vai ver como eu desfilo melhor que você! Não, tu não desfila! Ai, perfeito! Olá, jurados! Nós temos um imitão na plateia! Não! E também no palco! Ah, não! Eu vou dar uma estrela! E olha como eu sou linda! Lindo, lindo! Prontinho! Tu não merece mais que isso! Eu espero que tu me dê cinco! Eu espero que tu me dê cinco! Cadê a magia? Precisa de asas! Tem que dar vida pro seu personagem! Ela não colocou asas! Tem que seguir o tema! É! Oxe! Não parece nenhuma super-herói! Olha! Ah, essa tá chorando! Só que eu achei estranho... Vou dar dois! Porque a asa tá na bunda dela! Ela tá entrando assim dentro do vestido! Tá muito engraçado! O príncipe Felipe! Lá vem ele! Zero! Veio sem roupa! Ai, tá todo peladão! Ha! Ha! Ele ia começar a fazer a menina com magia, mas não fez! Coitadinho! Deixa eu saber! Ah! Esse é um copião! Ha! A passarela! Curado! Que é um copião! Esse mais ficou bonito! Cinco! A passarela! Ha! Muito obrigado! Fãs! Pico! Obrigado, Brasil! Vamos ver quem vai ganhar! Olha o vestido vermelho! Meu Deus! Tá parecendo uma bruxa! Ai, eu tô com medo! Menino gato! Meu Deus do céu! Vamos ver! Vamos ver quem que é o próximo! Próximo da fila! Ah! Cuidado! Tá chegando! Nossa! Olha! Quatro! Que linda! Vou dar quatro também! Que bonita asa dela! Aham! Ela é bem azul! Parece tu! Essa corujita vê que tu disse que ela é linda! Meu Deus do céu, fala pra ela não! Essa tem uma asa bem bonita também! É! Eu vou falar tudo pra ela! Não, não, não! Vai contar nada pra ela não! Já tô mandando aqui um whats, ó! Não! É brincadeira! Eu não vou dizer não! Ah, bom mesmo! Vamos ver quem vai ganhar! Ai, vai começar os vencedores! Eu não quero nem olhar! Ah! Foi a... Você ficou em segundo! Segundo lugar! Rebola! Rebola! E desce até o chão! 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 Eu não fiquei em posição nenhuma! Vamos ver qual a sua posição! Último! Eu fiquei em ótimo! Tinha gente mais feia que eu! Ai, que engraçado! Ah, já que você ganhou em segundo, eu vou te imitar! Ah, seu boboca! Bom, nós temos que fazer uma melhor roupa! Então tá! Vamos arrasar! Vamos arrasar! Vamos, vamos, vamos! Qual cabelo eu vou escolher? Eu quero achar um bem engraçado esse daqui! Esse daqui, ó! Parece sorvete! É o Romeuzinho! Vou botar da cor roxa! Pronto! Cor bonita! Cor bonita! Cor bonita! Pronto! 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 Agora eu tenho que achar! Tá meio parecido! Você parece uma cabeça de lápis! Eu tô parecendo uma cabeça de lápis? Por que você tá chorando? Que engraçado, né? Porque tu tá me copiando! Hum, cadê esse olhinho? Eu vou pegar esse daqui! Esse é o motivo do meu choro, entendeu? Eu perdi você! É só achar um cabelo espetado, cabeça de lápis! Cadê, cadê, cadê? Eu estou escondido! Tu nunca mais vai me achar! Lápis! Cadê, cadê? Cabeça de lápis! Achei, achei! Volta aqui, eu tenho que ver o que você pegou ali! Corre! Que droga! Eu tô seguindo você, me espera! Eu acho que agora eu vou escolher uma cor bem bonita pra mim! Não, azul é feio! Ah, me espera! Cinza! É bem legal! Dá um contraste! Nossa, que cinza bonito! Você tá copiando, seu copião! Eu tô com raiva de ti! Tu é um péssimo, amigo! Pronto, pronto, pronto! Calçãozinho! Você pegou uma colorida e não me mostrou! Pronto! Você tá me enganando! Fica com uma! É claro que eu tô te enganando! Eu não sou bobo! Ah, agora tá muito bonito! Você pegou uma calça que eu nem vi! É! Tu nem vai ver! Ah, meu Deus! Ele pegou uma calça que eu nem vi! Ai, ai! Parece que o jogo tá virando, não é mesmo? Volta aqui! Cadê você, cabeça de... De guidão? Cadê a cabeça de lápis? Cabeça... Achei, achei, achei! Volta aqui! Eu não tô em lugar nenhum! Volta aqui! Ah, Bibi! Com licença! Bibi! Você pegou uma asa que tá aqui e eu vou pegar o toque finale! Depois você vai ver! Eu vou ficar escondido só pra você ver o que eu vou virar! Uma coisa feia! Agora você só vai ver quando der a nota pra mim! Ai, eu botei duas asas! Não, você vai ver! Vamos em Miami! Olá, Miami! Estados Unidos! Usa! 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 Usa roupa! Ah, é pra usar uma roupa? Tá bom! Agora vamos ver quem que vai ser primeiro! Essa menina que tá mais ou menos duas estrelas! Eu vou dar três, porque eu achei que ela ficou fofinha! Ah, a calça rasgada ficou legal! Três estrelas! Ai, tá imitando até na nota! Próximo! Vem cá pra passarela! Ela tá com cara de mal! Vou dar dois! Eu vou dar dois, porque eu acho que exagerou muito na maquiagem! Uhum! Quem que é o próximo? Se for tu, eu vou fazer uma vaiação! Vamos ver como que ela está! Hum, toda amarela! Uma pena que o cabelo tá saindo pra fora do chapéu! Tá tipo assim dentro! Ela tá chorando colorido! Então eu vou dar dois! Também dei dois! Eu vou dar quatro estrelas! Você sabe mexer? Eu sei, tu não sabe? Se fosse pra vir nesse desfile e não rebolar a raba, eu nem vinha! Olha, ela tá com cara de mal, trancinha no dois! Ah, três! Um! Quatro! Agora é o próximo! Um bonitão! Só se liga em mim! Quer ver quem é eu? É eu! Só se liga em mim! Só se liga em mim! Credo que barbo horrível! Não é horrível não! Eu vou dar uma pela participação! Não! Por que um? Porque tu me imitou! Não, não imitei ninguém! Tomara que você perca também! Ah, mas eu vou ganhar! E vou estar lá no pódio! Sambando na sua casa! E vou dar dois! Vai ver quem que vai estar no pódio! Essa eu vou dar três! Ah, tá bom! Você vai ver! Você não vai ficar nem no pódio! Só eu que vou ficar! Nem ligo pra sua opinião! Seu dente é falso! E vamos lá! Só vou colocar pra dançar! Porque eu acho que eu vou estar aí! Não, eu não tô! Não tá! Mas tinha ficado tão legal! Era a melhor roupa de todas! Eu fiquei em último! Eu fiquei em quinto! Bem feito! Não, eu fiquei em último duas vezes! Ai, mas pessoal! Esse vídeo vai ficando por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! Se gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal! Beijo! Beijo! Tchau!